Na última reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSM, o Diretório Central dos Estudantes propôs a suspensão do calendário acadêmico em decorrência da greve. Aqui comigo estão o reitor da UFSM, professor Felipe Miller, e também o professor Dalvo Reinhardt, que é o vice-reitor da UFSM. Professores, sejam bem-vindos. Boa tarde, Thais. Boa tarde a todos os nossos telespectadores e internautas. Muito bom estar aqui novamente conversando com a TV Campos. Muito bom estarmos novamente com a Thais, ou em questão, ou mesmo conversando sobre vários assuntos de interesse da nossa comunidade e da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Prazer. Professor Dalvan, eu gostaria que o senhor fizesse uma retomada de como que surgiu essa proposta de suspensão do calendário acadêmico e o que os estudantes alegam nela. Na sessão ordinária do dia 1º, na última sexta-feira, no início da reunião, nós recebemos a solicitação por parte dos representantes do DCE, na plenária do CEP, pedindo para a inclusão de pauta desse assunto, que é a suspensão do calendário e garantia de recuperação das aulas por parte dos estudantes. Nós, certamente, colocamos depois em discussão rapidamente, mas já inicialmente vimos que pela amplitude do assunto e da importância para a vida da Universidade Federal de Santa Maria, era um assunto que não poderia ser incluído como um assunto de pauta sem uma discussão prévia, sem análise das comissões e sem os membros da plenária, do conselho, consultar as suas bases, pensar e ir por diante. Então, acho que a plenária discutiu e se encaminhou para uma decisão da própria plenária de se fazer essa reunião extraordinária, que será amanhã, para se discutir o calendário escolar, a academia escolar da Universidade Federal de Santa Maria. Professor, e qual que é a justificativa dos estudantes para essa proposta de suspensão? Na verdade, eles apresentaram uma lista grande de justificativas e também de reivindicações, que nós também julgamos que não seria oportuno no momento, mas algumas delas se referem a que alguns professores não estavam dando aula, outros estavam dando aula, e nessa esteira de reivindicações é que eles colocaram essa solicitação de suspensão do calendário. Nós julgamos, assim como o plenário e vários membros ali do CEP colocaram, isso tem uma amplitude muito maior na suspensão do calendário do que simplesmente aquela implicação de o aluno assistir alguma disciplina agora e depois, numa recuperação do calendário, assistir outras, muito maiores as implicações. Então, acho que por isso nós tivemos a decisão da plenária de fazer essa reunião extraordinária de amanhã. E que certamente esse tempo a mais é um tempo que nos fez refletir e avaliar todas as implicações que tem a suspensão do calendário na universidade. Acho que outras alegações que eles colocaram é que outras universidades também tinham suspenso o calendário. Nós fomos analisar, grande parte delas na realidade não foram suspensão do calendário, foram alteração de data final do calendário, algumas garantias no condicional de que as aulas seriam recuperadas, algo nesse sentido, que se encontra no site das outras universidades. Professor Felipe, como que a administração central da UFSM avalia essa proposta dos estudantes? Bom, em primeiro lugar nós gostaríamos de garantir e reafirmar aquilo que nós colocamos na internet no dia 30 de maio último, né? Uma declaração da administração da universidade em relação à legitimidade do movimento, a legitimidade das reivindicações e a nossa crença nas entidades representativas de classe. Isso é muito importante porque quando se declara ou se deflagra na greve, nós temos toda uma situação de assembleias, etc., que coloca o movimento dentro de uma perspectiva de ampliar cada vez mais a participação. E nós já dissemos que achamos justas as reivindicações, achamos que tem que existir uma retomada de negociações de forma urgente e que a medida provisória 568 trouxe alguns fatos que até acirram os ânimos no momento da greve. Agora, nós temos uma situação que é um pedido de suspensão do calendário. O pedido de suspensão do calendário é uma coisa inédita dentro de um movimento grevista na universidade porque basicamente ele elimina exatamente aquele ponto de tensionamento onde as classes podem requerer os seus direitos. Ou seja, os docentes deixam de dar aulas, deixam de fazer a sua atividade de pesquisa, deixam de fazer a sua atividade de extensão para que a sua reivindicação possa ser aceita. Os estudantes, no momento que declaram greve, deixam de frequentar as disciplinas e com isso pretendem que suas reivindicações sejam aceitas. Agora, no momento que suspende o calendário, deixa de se ter toda essa força de negociação. Então, a universidade, o reitor, o vice-reitor estaria tirando, através de um ato administrativo, o poder de barganha que a greve pressupõe. Então, amanhã nós vamos levar exatamente essa discussão para o Conselho, além de uma interpretação jurídica da ilegalidade desse ato, em função de uma série de paralelos que se faz com a legislação vigente para o serviço privado, para a CLT, porque a greve no Serviço Público Federal, ela ainda não tem uma regulamentação por lei, então ela só pode ser analisada traçando paralelos com o que existe dentro da lei atual para a greve no serviço privado. Então, nós estamos levando isso no sentido de demonstrar para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão as implicações legais dessa decisão e depois também o levantamento de todas as outras implicações acadêmicas e administrativas que possam ter dentro da universidade. Professor Dalvan, então, além de tudo isso que o professor Felipe falou agora, o que mais traz de prejuízos para a universidade à suspensão do calendário? Essa atividade que o professor Felipe falou, em não se realizando, veja bem, nós temos um número grande de bolsas que ela pressupõe a presença, o trabalho, para ser efetivada. Temos uma série de atividades que logo ali na frente elas vão ser, deverão ser realizadas pela universidade. Vamos pegar formaturas, defesa de tese, dissertação. Então, tem uma série de atividades que começam, que há necessidade da atividade de ensino, pesquisa e extensão para que elas sejam comprovadamente realizadas e aí o ato de pagamento de uma bolsa, de uma defesa de dissertação ou de tese ou outro ato de formatura se realize. Então, também com a suspensão do calendário tudo isso fica inviabilizado. Então, é um prejuízo bastante grande. E nós sabemos que todos os prejudicados, eles têm todo o direito legítimo de ir na justiça e também solicitar o seu direito. Então, nós sabemos que as demandas judiciais também vão se acirrar bastante, porque todos os prejudicados vão através da justiça requerendo os seus direitos. Então, tem uma série de implicações, além daquelas que o professor Felipe já começou a colocar, que pelo paralelo das greves nós temos algumas situações de que praticamente dá um caráter de ilegalidade da suspensão do calendário nesse momento. Professor Felipe, quando a greve for finalizada, como que vai ser a questão de voltar, de reorganizar o semestre, tanto se houver a suspensão do calendário ou mesmo se não houver? Bom, em primeiro lugar, nós estamos tratando um movimento que está no início, na partida do seu estabelecimento. E aí existe um pouquinho a inversão de valores. Quer dizer, quando se inicia o movimento, a gente está ciente que o movimento tem ônus e bônus. Tem um ônus de poder não receber o salário, de poder não receber a frequência numa disciplina e que isso tem que estar muito claro no início do movimento. E esse movimento, à medida que ele toma força, ele vai convencendo outras pessoas a se agregarem a esse movimento. E nós aqui estamos fazendo, com a suspensão do calendário, um pouquinho da inversão de valores. Quer dizer, está se colocando a greve não mais contra o empregador, está se colocando a greve contra a administração da universidade. E o respeito das entidades de classe seria totalmente retirado se nós suspendêssemos um calendário. As entidades de classe entraram em greve exatamente dentro de uma força que é o prejuízo causado por uma suspensão de atividades durante um calendário letivo vigente. Esse é um ponto que a gente tem que olhar de uma forma muito tranquila, certo? E ver até onde nós podemos colocar isso. E falo isso como um representante da universidade, democraticamente eleito, dentro de uma eleição paritária, por todos os segmentos da universidade, e que está sendo eleito e foi eleito para representar a universidade junto ao governo federal. E não o governo federal junto à universidade. Então, nós temos que ter a situação bem posta que o reitor, ele respeita muito as entidades representativas de classe e está lutando junto com o vice ao lado dessas entidades representativas de classe, porque entende que as reivindicações são justas e que elas devem ser atendidas pelo nosso empregador. A partir daí, certo, o reitor também tem a obrigação de dar todo o amparo legal para que esse movimento ocorra dentro da ordem e dentro de um processo de atingir seus objetivos. E aí, nós temos, e sempre tivemos isso em todas as outras greves, que as discussões de calendário, de recuperação de aulas, de corte ou não de salários, são questões decididas pós-greve. Ou seja, de antemão, nós não sabemos quantos dias esse movimento vai permanecer. Nós não sabemos se nós vamos ter condições de recuperar dois semestres em um ano. Nós não sabemos se nós vamos adiar por um semestre ou não o semestre letivo da universidade. Então, todas essas discussões de como é que fica uma recuperação de aula, se ela vai ou não existir, como é que fica a questão do calendário. Ele vai ser conseguido colocar em dia dentro ainda do período de férias, de Natal, Ano Novo ou não? Então, essas discussões são pós-greve, porque elas pressupõem a duração do movimento, a necessidade de dias letivos, dado as legislações vigentes. E é isso que o reitor tem que se ater nesse momento, a deixar as questões legais acontecerem. Da mesma forma que reconhece como legal o movimento grevista. Então, são situações que têm que ser colocadas pós-greve. E complementando e aumentando ainda essa situação de que alguns prejuízos ocorrem numa suspensão do calendário, são prejuízos que são naturais de uma suspensão do calendário. Ou seja, todas as bolsas de monitoria, por exemplo, são bolsas que não poderiam ser pagas, porque deixa de se fazer atividade de monitoria. Como não pode se marcar uma defesa de tese, certo? Porque o calendário não está acontecendo. Como não se pode, eventualmente, fazer uma viagem de estudo? Como não se pode ir num congresso? Como não se pode fazer uma série de coisas dentro da universidade que atingem quase a totalidade dos servidores, dos professores e dos estudantes? Então, nós não estamos mais, não estaríamos mais permitindo o livre-arbítrio, que é uma situação do movimento de greve. A pessoa poder optar, poder chegar no seu fórum íntimo e decidir, eu vou entrar no movimento de greve ou não? Eu vou lutar pelo coletivo ou não? No momento que se suspende um calendário, não existe mais a luta pelo coletivo. Você transfere a responsabilidade do movimento grevista para a administração. E aí, nós temos uma situação que se inverte novamente os valores. Como é que a administração da universidade vai dizer que A, B ou C podem ou não podem ter o seu livre-arbítrio para entrar no movimento reivindicatório ou não? Então, dentro disso, é uma situação que aí se faz o paralelo com a atividade privada, que é, a universidade estaria tirando o direito ou tirando as motivações que poderiam levar o empregador, certo? Forçando o empregado que reivindica os seus direitos a não poder mais reivindicar, porque ele não tem mais nenhuma situação, em termos de trabalho, que a greve possa afetar. Porque o seu trabalho depende de um calendário acadêmico vigente. As suas atividades de ensino, de pesquisa e extensão, dependem de um calendário acadêmico vigente. E só isso é o poder que faz a barganha entre o governo federal e as entidades representativas de classe. Sem que a reitoria interfira nessas negociações. Porque a reitoria é a representação da comunidade e é o órgão que deve manter a ordem e a legalidade dentro desse processo. Por isso que nós dissemos, qualquer discussão de calendário escolar é uma discussão pós-greve. Da mesma forma que nunca houve a suspensão de calendário, nunca houve uma situação onde não fossem repostas as atividades didáticas, onde não fossem retomados todos os dias letivos perdidos, certo? Onde não fosse feito todo o esforço para a manutenção da qualidade, certo? Do conhecimento acadêmico dado para os alunos. Então, nós temos que ter essa responsabilidade de colocar a situação na mesa, já que houve um pedido de discussão, a plenária entendeu que seria interessante discutir. É o momento de se discutir, mas com clareza, com tranquilidade e sem inversão de valores. Sem desentender o que se resolve no âmbito institucional, que tem várias coisas que se resolve no âmbito institucional. Agora, salário, carreira, condições de aplicação de orçamento em nível nacional, essas discussões são feitas com o Ministério da Educação, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Governo Federal. Não são com o reitor. E volto a dizer, o reitor e o vice-reitor já se manifestaram publicamente em respeito a esse movimento e entendendo que as reivindicações são legítimas. E por isso, nós estamos colocando que uma suspensão do calendário seria uma suspensão administrativa da greve. E aí, nós temos que trabalhar no sentido de manter a legalidade da situação institucional, permitir que o movimento da greve aconteça, que os prejuízos possam ser avaliados e que chegue um momento que esses prejuízos levem o governo a reconhecer esses prejuízos, a que os estudantes vão reivindicar, como estavam hoje na porta do Ministério da Educação, reivindicando que as negociações sejam retomadas, que as reivindicações dos docentes sejam atendidas. E é lá o fórum efetivo da negociação e da reivindicação para que nós possamos acabar o mais rápido possível com essa greve e os prejuízos sejam os mínimos possíveis. Porque ninguém gosta de greve. Ninguém quer uma greve. Nós gostaríamos que o governo não tivesse editado um aumento que há três anos já tinha sido acordado por uma medida provisória. Nós não gostaríamos que o governo tivesse colocado uma série de outros assuntos dentro de uma medida provisória. Aconteceu. Agora, o governo tem que trabalhar no sentido de se apropriar ou reconhecer os erros que cometeu durante esse processo de negociação e levar a greve ao final. E nós aqui dentro da universidade, como gestores democraticamente eleitos, temos que trabalhar no sentido de preservar a ordem legal de todas as atividades da universidade. Então, dentro desse espírito que nós viemos aqui conversar, mostrar o que é uma greve, como é que os segmentos se organizam dentro da greve e como é que a gente faz o saldo da greve, que é o momento pós-greve. Porque aí o empregador vai dizer, olha, nós não vamos descontar os dias parados, certo? Então, vocês recuperem as aulas. Nós não vamos descontar salários. Nós vamos garantir, certo? Para todos os estudantes, certo? O acesso a todas as disciplinas nas quais eles estavam matriculados no período de greve. Isso é negociação pós-greve, certo? Então, isso que nós estamos querendo colocar para que as pessoas cada vez mais fiquem mais esclarecidas no momento de eu tomar suas decisões. E acho que o professor Dalvan, junto com a plenária, compreenderam isso e levaram para essa quarta-feira mais um momento de discussão. Que pode ser um momento de deliberação ou não. É uma situação que você coloca dentro da universidade. Que aí o conselho é soberano para dizer, estou esclarecido para voltar, quero mais um tempo para pensar, para analisar, quero ir para uma assembleia de categoria para ver se efetivamente essa é a estratégia mais interessante para conquistar as nossas reivindicações. Isso tem que ser um processo de vai e vem. Essa negociação teria que estar sendo feita em assembleias docentes, em assembleias de estudantes, em assembleias de servidores, para que efetivamente nós tivéssemos uma estratégia de luta que a universidade estaria acompanhando e vendo se é dentro da legalidade e dentro do poder que é limitado, mas é oferido à universidade, ela estaria andando junto ou não. Professor, muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade e entendemos que esse é um espaço sempre democrático e gostaríamos de estar a todo momento realmente dialogando com todas as entidades representativas de classe, como dissemos quando recebemos a notificação de greve através do presidente da Sedúcio, que estaríamos dispostos a dialogar qualquer situação de tensionamento e conflito. E continuamos dispostos a fazer esse diálogo franco, aberto, tranquilo, dentro dos limites que cada categoria e que cada cargo se coloca dentro desse processo que, volto a dizer, ninguém gosta de um processo de greve. Mas muitas vezes, certo, se nós olharmos toda a história da nossa categoria, certo, foram em momentos de greve que se teve grandes conquistas em termos de categoria. Então, nós não podemos fechar os olhos para isso. Mas se nós conseguíssemos atingir todas as reivindicações, todas as conquistas na base do diálogo, seria o melhor dos mundos. Então, nós estamos aqui dispostos ao diálogo, dispostos a estar trabalhando juntos, mas também garantindo para aqueles que têm opiniões divergentes, todos os direitos para aqueles que optaram por um movimento de greve possam ter. Esse é o papel da administração, porque nós somos uma administração não só para uma parte da categoria, nós somos para todas as categorias que nos elegeram, que democraticamente nos colocaram aqui. Professor Dalvão, também muito obrigada. Obrigado, Thais, também todos os ouvintes da nossa TV Campos. E desejamos que todos os conselheiros tenham, dentro dessa nossa breve discussão, conseguido mais alguns subsídios para as tomadas futuras de decisões. Muito obrigado. Bom, então eu conversei com o reitor da UFSM, professor Felipe Miller, também com o vice-reitor da UFSM, professor Dalvan Reinhardt, sobre a situação de greve na UFSM e também sobre a proposta de suspensão do calendário acadêmico.